Olá a você! Eu sou Douglas Varone, da Varone Brinquedos. Hoje eu venho mostrar para vocês aí a máquina Super Turtle que nós fizemos aí para o Matheus. Matheus lá de São Paulo, ele nos encomendou uma super máquina inspirada em Tartaruga Ninja, né? Esse gabinete é um gabinete muito utilizado em Shopping Centers e ele nos deu esse desafio de estar fazendo essa máquina para ele aí. Então pessoal, se trata então de um gabinete, um estilo Super Turtle para 4 players, tá? Equipado aí com um sistema de 8 mil jogos, dedicado, não usa computador. Então por não usar computador não tem problemas com reinstalações, problemas com Windows, problemas em geral que vão atrapalhar a jogabilidade aí da pessoa. Essa máquina pode ser feita aí para um shopping center, para um salão de festas, para o seu game home, né? Para qualquer espaço que você queira ter uma super máquina dessa aqui. Essa no caso conta aí então com 8 mil jogos, são vários jogos de 4 players, incluindo aí a Tartaruga Ninja, né? Que é o sonho aí do Matheus. Também tem Simpsons e uma infinidade de outros grandes jogos aí. É, no caso o Matheus nos pediu só o gabinete pronto, que ele já tem uma tela de 50 polegadas. Esse gabinete foi desenvolvido para 50 polegadas. Então ali atrás ele vai encaixar uma tela de 50 polegadas que ele tem. Ele quer usar a tela dele, então a gente fez aí ao gosto dele. Então trata-se aqui do gabinete pronto, com todo o sistema já instalado e funcional, a qual ele vai receber lá na residência, essa máquina para a residência dele. Ele vai receber lá na residência dele e vai estar instalando a tela de 50 polegadas dele. Esse painel traseiro aí foi feito especialmente com a furação, tanto universal para qualquer tela que ele colocar no futuro, quanto para a furação da tela que ele possui, que é o showdown de lá e ele quer usar a própria tela. Então pessoal, está aí a máquina do Matheus, de São Paulo, que nos mandou esse modelo de gabinete, nos mandou uma foto desse gabinete que ele vinha em algum lugar e nos pediu para desenvolver, então nós desenvolvemos a SuperTurtle e está indo para o Matheus lá. Se você tem um espaço de festas, quer uma máquina dessa, a gente vai fazer para você com o maior prazer. A gente pode fazer ela também com o sistema de coin, para você que tem uma pizzaria, que tem um espaço que precisa de usar as fichas ou moedas aí, e a gente pode estar usando mesmo o gabinete. Podemos mudar a arte, tudo com o Barão Brinquedos faz totalmente personalizado aí, para estar atendendo o nosso gabinete mesmo. Então, você que tem uma necessidade aí, ele tem um desejo de ter um equipamento personalizado, entra em contato com a gente que nós vamos estar te atendendo aí, tá bom? Então o Barão Brinquedos agradece a todo mundo que está acompanhando o canal, todo mundo que acompanha lá no Face, no YouTube e nos outros canais, no nosso site também, algumas pessoas andam comentando, publicando no WhatsApp alguns grupos de arcades, com grandes salvas para a gente aí, muito obrigado. E a gente agradece para a gente, é um sonho realizado, está vendo muita gente assim, interessada e falando tão bem da gente. Então, Matheus, muito obrigado aí, para a sua máquina finalizada, tá? Ficou muito bonita. Então agora será totalmente embalado, encaixotado em container, e está sendo despachada agora a minha semana para você. A gente agradece mais uma vez aí, e fica um pouquinho mais da Super Turtle. Não vamos ligar, não temos como testar, porque nós não temos hoje uma tela 50 para colocar aí. Mas, é... Bom, a próxima máquina que nós vamos fazer igual, nós vamos estar postando o vídeo dela funcionar. Pessoal, muito obrigado, fiquem com Deus, um forte abraço. Tchau, 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 tchau.